Muito bem, temos bastante tempo. Você sempre tem a roça mais barata. E você sempre tem a roça mais barata. Você sempre tem a roça mais barata. Minha mindless heart, with a hasty world you can recall So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all Pérolas, pérolas Pérolas, beijos para nossos fãs Até a próxima, tá gente? Agora quem fica com ela sou eu, tá? Vocês não, tá? Minha, minha, total